Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece e é novo no canal, meu nome é Cíntia Lepaus e eu hoje estou aqui para falar de uma peça coringa no guarda-roupa de uma mulher, seja ela jovem ou da terceira idade isso mesmo, estou falando do colete, seja ele jeans ou de alfaiataria, é uma peça fundamental para montar looks incríveis assim como o blazer, o colete veio para ficar, não importa se é inverno ou verão, ele pode ser usado em qualquer estação ou seja, o colete é uma peça atemporal, além de ser versátil, ele é um clássico do guarda-roupa feminino seja ele maxi, médio ou mais curto, qualquer um deles se adapta perfeitamente ao seu tipo de corpo cabe a você saber escolher o modelo certo, não é mesmo? no meu caso, por exemplo, eu prefiro os de comprimento médio, um pouco abaixo do quadril porque se adaptam melhor ao meu tipo físico e você, já tem o seu? se ainda não, então eu estou aqui para te ajudar nisso por isso eu separei 9 looks com colete e calça para você e eu tenho certeza que você vai gostar vem comigo conferir esse vídeo e eu tenho certeza que você vai gostar e eu tenho certeza que você vai gostar e aí, gostou dos looks? se você gostou, deixe seu comentário não deixe de se inscrever no canal, de dar o seu joinha e de ativar o sininho para você estar recebendo notificação de novos vídeos que farei semanalmente para você um beijo e até o próximo vídeo